Caraca que incentivou, não vai julgar sua amiga que a culpa é sua Tu que preferiu ficar aí pelas madrugas E pelas madrugas Toma, toma Para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Que ela mandou tu me escuta Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Para a mulher que o balão vai